Trabalhão, trabalham, para ensinar Alanjo, arral do céu, ele não tem parar Alanjo, arral do céu, ele não tem parar Brilhão, brilhão, brilhão Brilhão, brilhão, brilhão Brilhão, brilhão Brilhão, brilhão Alanjo, arral do céu, ele não tem parar Alanjo, arral do céu, ele não tem parar Trabalhão, trabalham, trabalham Para curar Trabalhão, trabalham, trabalham Para curar Vemos músicos! Viva! 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 V